Olá galera, vamos mostrar para vocês o que é o famoso QR Code, um código QR no caso Ele é um código que o aparelho celular, o smart, o tablet, ele faz uma leitura Tem uma imagem, tipo um código de barra e ela tem uma mensagem por trás Estamos aqui no nosso site, R7 Android Vamos pegar um aplicativo aqui e mostrar para a galera como funciona, como a gente pode fazer o download pelo QR Code Vamos pegar um aplicativo aqui, qualquer um, vamos pegar esse aqui Endomondo Sports, vamos lá no caso Ele está disponível, disponibilizamos ele aqui para o QR Code Download pelo código QR direto para o seu aparelho, Android Vamos pegar o aparelho Estamos aqui com o meu aparelho, vamos desbloquear ele A luzinha aqui da câmera, gravando Vamos achar o aplicativo aqui no caso Eu estou usando o QR Droid, hein gente QR Droid, aqui ó Abrimos ele Ele vai ligar a câmera, né Lembre-se que o aparelho precisa estar ligado, Wi-Fi ou 3G, tá Vamos lá na frente da imagem Ele já vai dar a imagem Pronto, já leu Tá lá, ó Ele me deu um link, tá O link onde está hospedado Se fosse uma mensagem, no caso Iria aparecer a mensagem aí no caso, tá Mas no caso é um link, né Eu vou só clicar nele Pronto Já vai começar o download Pronto, bloqueou a tela, mas tranquilo Vamos criar novamente, demoramos para criar Pronto Pronto, começou o download já Vamos virar o aparelho Barra de notificação Tá lá, ó Já começou o download Tá Terminou o download Terminando o download É só você vir aqui novamente E clicar para instalar Certo Clica aí e instala E clica e instala o aplicativo Ok Esse é o QR Code Você pode ver várias imagens Quando é uma mensagem, no caso Ele também interpreta Vamos fazer um teste aqui Tá vendo um bonequinho do Droid Vamos pegar o bonequinho do Droid E ver se ele consegue ler essa pequena imagem Essa imagem eu não lembro o que é A imagem está muito compactada, né Não vai dar, acho que não vai conseguir ler, hein A imagem tem que ter um tamanho bom Uma boa resolução para ser lida, né Então ele não vai ler essa imagem, tranquilo Mas vocês puderam ver aí, né O que é o download pelo QR Code O que é o QR Code Como ele funciona, hein É bem tranquilo Lembrando que o aplicativo que nós temos aqui É o... QR Droid Você pode baixar lá pelo site do Google Play Tá, QR Code Ou vir aqui mesmo no nosso site Você vem aqui no R7 Android Aqui você pode ter vários tutoriais Na página principal Vamos clicar na página principal aqui no caso Temos aqui vários aplicativos Aqui temos um link O que são o QR Code Aqui está bem explicando Está explicando A gente vamos colocar esse vídeo aqui também para o pessoal Como gerar o QR Code E aqui tem o link para o QR Droid Certo? Vocês podem clicar e acessar ele Tá, ok? Então se você gostou desse vídeo Clica aí em gostei Favorita ele Para ajudar na divulgação Tá? Então curta também o nosso site Lembrando o endereço www.r7android.com Também entre no Facebook Curta a nossa página lá Como também curta a nossa página Do Android lá, hein Nave A19 Android, hein Olha lá, procure no Facebook, hein Nave A19 Android Temos lá uma grande família da Android Que estamos trocando muita informação legal lá Ok? Estamos te esperando lá Um abraço e até o próximo vídeo